Olá, povo floreiro, tudo bem? Me chamo Helvio Marcos, cultivo rosa do deserto há 11 anos e hoje eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, bem rapidinho, como de costume, o que fazer, né? Quando suas plantas estão com muitas flores e você poliniza e as vagens já começam a crescer, tá? Então, venha comigo que eu vou dar algumas dicas para vocês do que fazer, né? Desses cuidados básicos. Como de praça, eu já peço logo de antemão, caso você não seja inscrito no nosso canal, que você se inscreva, clique aqui embaixo, onde tem o nome inscrever-se, tá? Para que você receba as notificações em primeira mão, tá? Os vídeos novos, as publicações de fotos aqui na comunidade, os stories que agora o YouTube também está tendo, tá? Eu também peço a você que nos sigam lá nas outras redes sociais, né? A gente está lá no Instagram, tá? Arroba rosa do deserto MA, tá? Nos sigam lá que todo dia eu posto fotos, tá? Todo dia eu posto fotos de flores lá, tá? 99% do que eu posto lá são de meus cruzamentos, são de minhas variedades. Pois bem, também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link aí para, caso você tenha interesse, fazer nosso curso aí do cultivo de rosa do deserto. Pois bem, gente, eu estou aqui em meio a algumas flores, né? Mostrar assim bem de longe para vocês verem aí, tá? O sol já apareceu para atrapalhar aqui um pouco as filmagens, né? Mas vamos lá. A gente está aqui com algumas matrizes de rosa do deserto pink, tá? A maioria aqui é pink, tá? Dessas pink, gente, a gente faz algumas diferenciações, tá? Entre essas pinks aqui tem obeso, tem somalense e tem outras subvariedades da somalense. Tem a somalense também Nova Tanzânia, de folhinha mais estreita, tá? E tem também aqui a somalense black, tá? Aquela de caule mais escurinho, tá? Um pouquinho mais escuro. Pois bem, gente, elas são mais simples, são mais comuns e é por isso mesmo que a gente utiliza elas aí como porta encherta, tá? Os famosos cavalos, tá? Então, dessas plantas aqui eu seleciono basicamente mais aquelas plantas que têm poucos galhos, tá? Ou seja, aquelas que o pessoal se convencionou a chamar de anaconda, tá? Essas plantas que têm mais aproximadamente aí só um galho, tem poucos galhos, né? Um, dois, três galhos são essas que eu utilizo mais aí pra fazer o cruzamento, tá? Eu cruzo essas que têm só um galho, tá? Pra que elas venham aí acabar sendo as matrizes, porque os filhos delas mantendo essa característica também só vão nascer aí com um, dois galhos. Na hora de você fazer aí o processo de encherchia é bem mais fácil, né? Pra fazer o processo, você não se deter limpando os galhos da base, é bem mais rápido aí pra você fazer o trabalho, né? Quem trabalha aí com muitos enxertos sabe do que eu tô falando. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar aqui alguns dos exemplares dessas que só tem aí um galho, tá? Vamos lá, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aqui tá o exemplo de um, gente, ó. Ela só tem um galho, ó. E é uma plantona bem grande, ó. Ela dá aí uns dois metros. Aí tem outro exemplo aqui de outro, ó. Só tem a base aí, ó. E já está com vagens, tá? Aí tem as outras aqui, ó. Que também já tem vagens, né? Deixa eu mostrar essa outra aqui como tem muita flor, ó, gente. É bastante flor mesmo, tá? Ó, tem essa outra aqui, ó. Essa outra aqui é maior também. Ela só tem aí um galho. Essas plantas assim são as que eu dou preferência pra fazer aí a polinização, tá? Vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem mais ou menos. Vou mostrar aqui a somalense black pra vocês como é. Ó, o galho dela é bem escuro, ó. Bem escuro mesmo comparado com a de outras plantas, tá? E a flor é comum, tá, gente? A gente diz, ó, essa é uma lence black. As pessoas acham que é a flor, que é escuro e tal. É não, gente. É só o galho dela. A diferença é só estar aqui no galho que é mais escuro, tá? Comparado aos outros galhos que são verdinhas. Olha, gente. Olha o tamanhozão das vagens, ó. Tudo pink, tá? Tudo pra cavalo, tá? Deixa eu dar uma voltinha aqui pra vocês verem melhor, gente, ó. Tem muita, muita flor. Tá bem bonito, né? Tá muito bonito mesmo. Apesar de ser pink, né? Eu não deixo de admirar elas, não, gente. Elas são bem bonitas também, ó. Vocês estão observando aí que tem... É bastante vagem. Bastante vagem mesmo, ó. Tem uma aqui que já... Abriu, ó. O pessoal não sabe como é a semente, ó. A semente rosa do deserto é assim, ó. Ela acaba voando. Caiu. Pois bem, gente. Então, nesse estágio aqui, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Quais seriam esses cuidados que a gente tem que tomar com as rosas do deserto, gente, nesse estágio? Bem, os cuidados básicos, gente. Como eu já falei em outros vídeos pra vocês, agora que a gente tá aí no mês de junho, aqui começa o período de seca, gente. Em outras regiões, na região centro-sul do país, sudeste, o clima começa a esfriar, né? Aqui pra gente, no nordeste, no norte, no centro-oeste, é uma época do ano que começa a ventar bastante, venta muito, tá? E já começa a esquentar, o sol já começa a esquentar bastante. Então, o que acontece, gente? Nesse estágio aqui, o ideal é que você não deixe o substrato secar demais, tá? Você não deixa a sua planta passar por um estresse hídrico. O que é esse estresse hídrico? O estresse hídrico é um nome muito bonito, gente, pra deixar a planta passar sede, tá? Você não pode deixar a sua planta aí passar sede nesse estágio, tá? Por quê? Porque se ela passar sede, o que é que vai acontecer? Ela vai usar as reservas que tem no caldex dela, tá? Pra tentar nutrir a planta. E o que é que vai acontecer? Vai acabar acontecendo que simplesmente ela pode aí abortar as vagens, tá? Entre sobreviver e manter a vagem, a planta pode aí optar por simplesmente aí tentar aí sobreviver e ela vai acabar abortando as suas queridas vagens, tá bom? Então, tome muito cuidado com esse estágio, tá? A primeira preocupação, basicamente, é essa. Olha lá o tamanhozão dessas vagens. São vagens grandes, tá? Essas pinks, gente, elas dão vagens grandes. Dá bastante semente mesmo, tá? Dá muita semente, tá? O segundo cuidado, gente, que vocês têm que tomar com essas plantas é a questão das pragas, tá? Eu vou já falar aqui das pragas e da questão da adubação também, tá? É uma questão muito importante. Aqui, como elas estão em um ambiente aberto, no mato praticamente, como vocês já puderam perceber, tá? É o que acontece, pessoal. Elas estão em um ambiente aberto. Obviamente que vai ter... Elas vão entrar em contato aqui com insetos aqui de toda a redondeza, tá? Eu tento limpar aqui o chão, olha, pra não deixar erva daninha, não deixar erva daninha nos vasos, tá? Mesmo assim, acaba que ainda atraem insetos, tá? Da redondeza. É impossível a gente fazer esse controle. A não ser que você tivesse aí numa estufa completamente fechada, tá? Mas acaba que atraem todo tipo de insetos pra elas, tá? Então o que é que você faz, gente? Basicamente, é como é praticamente impossível aí de fechar elas numa estufa, né? Pra estar nesse ambiente aí aberto, acaba que atraem, gente, os percevejos, tá? Eu já observei aqui algumas vagens murchas, algumas vagens caindo. Não sei se vocês observaram aqui na filmagem. Mas já encontrei aqui, tá? E é arte e obra dos percevejos, tá? Que é a principal praga que ataca elas, ó. Deixa eu mostrar aqui um pra vocês, ó. Como é que o percevejo age, gente, ó. Ele suga as sementes, tá? Ele prefere quando as sementes estão de vez, como a gente diz aqui, né? Quando elas já estão aí com mais de 60 dias, tá? Ó, não vai dar pra ver na filmagem, Mas as sementes, elas começam a ficar meio escuras. Aqui nada mais foi do que o ataque aí da picada do percevejo, tá? Não tá dando pra focar, né? Mas as sementes, elas estão um pouquinho mais escurinhas. Elas não são tão velhas, então elas não estão maduras, digamos assim. Mas o percevejo, ele acaba picando a semente, tá? Sugando aí toda a força da semente. Ó, não sei se tá dando pra vocês perceberem. E ele suga aí, a vagem, ela pode cair, tá? Como aconteceu com essa aqui, ó. Pode acontecer da vagem cair, tá? Quando cair assim, tudo bem. Não tem nenhum problema. O problema, gente, é quando o percevejo, ele suga a vagem e a vagem, ela se mantém. Tá? Aí o que acontece? Você acha que a vagem, ela tá boinha, que ela tá com semente férteis. Sabe o que acontece? As sementes, elas estão xoxas. Na hora que você abre, né? Que colhe, ela... Acaba que as sementes estão xoxas. Tá? O que é isso? Que diabete de nome, ó, é isso? Ó, outra vagem aqui, gente, ó. Ó. É, não sei se vai dar pra ver. É porque não tá focando. Não tô conseguindo focar. É... Deixa eu tentar aqui. Foco, foco, foco. É... O percevejo, gente, quando ele suga a vagem, que cai, tudo bem. Né? Como eu falava. O problema vem a ser, pessoal, quando a vagem, ela tá madurinha e você colhe. E as sementes, elas são xoxas. O que é essa semente xoxa? Como eu falava. Semente xoxa, gente, nada mais é do que a semente, ela aparentemente, ela tá boa. Só que na hora que você quebra ela, no interior dela não tem nada, né? Quando a semente é fértil, quando você quebra, ela tem uma massinha branca, né? No seu interior, que é a semente, propriamente dita. Quando a semente tá xoxa, gente, o que acontece? Simplesmente... É... Não tem nada dentro. Tá só a casca da semente. Obviamente que não vão nascer, tá? As sementes, simplesmente, elas acabam que não nascem. Tá? Esse é o maior problema. Então, o cuidado que você vai ter que ter, que eu já tive aqui, é de aplicar inseticida sistêmica. Tá? É... Como elas também estão aqui em ambiente aberto, gente, também é muito suscetível... E no ambiente úmido, ó, o açude ali embaixo, é muito suscetível também de dar fungo, tá? É... Nas vagens. Então, tem que trabalhar também, entrar aí com fungicida sistêmico, tá? Eu não vou indicar nome nenhum aqui, é... Pra não dar problema, porque você tem que consultar o engenheiro agrônomo pra ele receitar um melhor aí, tá? Nesse caso aqui, pra quem tem muitas plantas, como este caso aqui, que eu tô mostrando pra vocês, Precisa utilizar esses químicos mais fortes, tá? É... Se você tem poucas plantas, se você tem só uma, duas plantas, tá? Aprendendo a polinizar, não aconselho que você coloque fungicida, não, tá? Aí você poderia simplesmente fechar suas vagens com um saquinho de papel, tá? Dá pra evitar o ataque dos percevejos a partir daí. E de fungos também, tá? Então, não necessariamente, se você tem poucas plantas, não precisa, não aconselho você usar fungicida, tá? Aqui é praticamente impossível, né, gente? Eu tá fazendo esse controle aí com um saco de papel, tá? Então, não é por questão de... Ah, ele indica uma coisa e faz outra. Não. Eu tô dando as situações aqui pra vocês, tá? No meu caso aqui, é impossível tá fazendo esse trabalho, tá? Que são milhares de vagens, então não tem condição. Pra quem tem poucas, é mais negócio. Até porque esses fungicidas são caros, tá? Não são baratos, tá? Então, eu entrei aqui com um inseticida sistêmico, tá? Eu não vou indicar por uma série de problemas. E também entrei com um fungicida sistêmico, tá? O que é isso? Eles agem, gente, de dentro da planta pra fora. Ou seja, na hora que o percevejo for picar a vagem, ele já vai sentir o efeito aí do produto. E acaba morrendo, acaba afugentando, enfim, tá? É isso que significa o fungicida sistêmico, tá? Tem o de contato, que ele mata de imediato e tem o sistêmico. Ou seja, ele age de dentro pra fora da planta, certo? Pois bem, gente. Outra questão, além disso, né? Tomar cuidado com as pragas, tomar cuidado aí com o ataque e o praga. Você também tem que tomar cuidado aí com a nutrição das plantas, tá? Então, nessa fase, você também pode estar adubando as suas plantas, gente. Também com adubo, tá? Pra ele manter a vagem, pra a vagem não abortar. Então, olha, você pode utilizar aí... É o mesmo adubo que eu usei pra floreir, tá? Que é o cloreto de potássio, tá? Você pode aplicar aí em duas formas, tá? Você pode aplicar ele tanto... É sólido, né? Do jeito aqui, nos potes, né? Colocando uma pintadinha em cada pote. Ou você pode também fazer a fértil de irrigação com ele, tá? Na fértil de irrigação, você vai colocar aí 3 gramas por litro de água, tá? 3 gramas dá aproximadamente aí uma tampinha de refrigerante. Aí você dilui em um copo de água. Na fértil de irrigação, já expliquei pra vocês em outros vídeos, mas eu vou repetir. Na fértil de irrigação, você tem que regar a sua planta duas horas antes de colocar o adubo, tá? Pra que ele possa se espalhar melhor aí no seu substrato, tá? Dilui aí uma tampinha de refrigerante em um litro de água e usa aí aproximadamente aí uns 100ml dessa água no pote aí de suas plantas, tá bom? No mais, gente, é isso. Os cuidados que a gente tem que ter, tá? Eu vou repetir aqui, porque o vídeo já tá ficando longo, né? Já tá aí com 15 minutos. Primeiro, não deixar o substrato secar, tá? Depois, não deixar o substrato secar. Tomar muito cuidado com o percevejo, com as pragas e com os fungos, tá? E reforçar aí sua adubação, tá bom? No mais, gente, você fazendo isso, você vai ter sucesso aí na gestação de suas vagens, olha. Eu vou mostrar de novo aqui as flores, porque estão muito bonitas. E o que é bonito é pra ser mostrado, né? Fazendo aqui uma voltinha pra vocês verem como está muito bonito. Não sei se vocês querem ver aqui do outro lado, aqui, estão as somalenses e a somalense nova Tanzânia. Aquela de folha mais estreita. Deixa eu passar aqui rapidinho pro outro lado pra mostrar pra vocês. O pessoal sempre pergunta pra ver aí as diferenças. Eu mostrei aqui a somalense black. No mais, aqui as outras são somalenses, tá, gente? Não necessariamente elas têm folhas bem estreitinhas, tá? Mas boa parte delas aí tem as folhas aí um pouco estreitas, tá? Aí tem aqui, ó. Aqui é a somalense nova Tanzânia. É um híbrido, tá, gente? Ela não forma aquele caudex de bujão, tá? Ela só forma ali quando é na natureza, tá bom? Aqui outra somalense, ó. Aí tem, aqui tem mais, né, da nova Tanzânia, tá? Tem bastante delas aqui nessa leira. A flor dela é muito parecida com a da somalense normal, tá? Tem uns 15 risquinhos dentro, tá? E é pink, tá? O diferencial dela aqui, gente, tá só na folha que é bem estreitinha, tá? Olha aí, ó. Tem a folhinha mais estreita, tá? Em compensação, essa variedade aqui de somalense, gente, ó. Ela dá mais galhos, tá? Então ela não é muito boa pra porta enxertos, tá? Ela é mais bonita mesmo só pra você ter aí o diferencial no seu plantel, né? E pela folhinha estreita, né, gente, ó. É muito bonita, bem interessante. Se você podar ela, ela vai ficar bem bonitinha, tá? É isso, gente. Mostrei aí, elas estão aí bem misturadas, né? Mas aqui, nesse lado, tá? Estão mais aí as somalenses e os híbridos de somalense, tá? Também já tem algumas vagenzinhas delas aqui. E tem bastante flor. Deixa eu mostrar panoramicamente pra vocês também aí, ó. É bem bonito, ó. Tá bem bonito mesmo a quantidade de flores aí. Tá certo? Tchan! No mais, gente, eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, que nos ajuda divulgando nosso trabalho, que compartilha os vídeos, que comenta. Deixa seu comentário aqui, tá, gente? Se você não gosta dos vídeos, deixa sua crítica também. Olha, você pode melhorar aqui e ali e acolá. Eu aceito de bom grado também as críticas, tá? Elas são bem-vindas, tá bom? Ao invés de você deixar seu dislike, diga o que foi que você não gostou, tá? Diz, olha, não gostei isso, isso e aquilo. Pra que eu possa também estar me aprimorando, tá? Não necessariamente você deixar o seu dislike, né? Seu dedinho pra baixo aí nos vídeos, tá bom? Quem participa, eu agradeço imensamente. Eu respondo o máximo de pessoas que eu posso, tá? Vou disponibilizar essas sementes, mas não vai ser agora, né? Só daqui uns três meses que elas vão estar boas, tá bom? Então, esse sementes necessariamente que eu mostrei aqui pra vocês é basicamente pra cavalo, tá? Exceto a Somalense de Nova Tanzânia, tá? Que eu não aconselho a pessoa a utilizar ela aí pra porta enxerta, tá? No mais, as demais, elas são bem robustas. Como vocês já observaram, elas estão aqui no meio do tempo e mesmo estando aí no meio do tempo, a perda aqui é mínima, tá? Apodrece uma ou outra, mas elas estão se dando bem, estão bem adaptadas. Então, são variedades que eu tô trabalhando aí justamente com esse intuito de elas ficarem cada vez mais resistentes. A chuva, a sol, as interperes, pra que elas não sejam plantas tão frágeis quando chegar na sua plantação aí e acaba morrendo aí por qualquer coisa, tá? Então, são plantas aí que a gente tá fazendo já esse trabalho de adaptação, tá certo? No mais, gente, eu agradeço todo mundo, o vídeo ficou bastante longo, mas é isso, tá? Um abraço pra todo mundo, compartilhe caso você tenha gostado aí do nosso trabalho. Um abração pra todo mundo. Tchau, tchau!